Eu quero recordar o sermão do Padre Antônio Vieira, que diz assim, Perguntai aos enfermos, para que nasceu essa celestial menina? Nasceu para ser a Senhora da Saúde. Meus irmãos e irmãs, meus filhos queridos, neste tempo de pandemia, nesses tempos tão difíceis, hoje é dia das mães, quero dirigir para você minha prece, minha bênção serdotal, para todas as mães, para que Deus as acumule de graças e bênçãos, por tudo que elas são em nossas vidas. Por aquelas mães também já falecidas, para que Deus acolha o reino da sua glória, e conceda o descanso eterno. Minha bênção, minha saudação, meu afeto, parabéns mamães. Eu sou o Padre Valson, e dirijo essa bênção para todas as mães, que as receberem, que possam receber em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Dia das Mães.